Olá, pessoal do quarto ano! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a um novo ano, novas descobertas, novos conteúdos, né, professora? Isso mesmo! Vamos ter um ano bem especial aí, vocês estão chegando agora no quarto ano, vamos conversar hoje um pouquinho sobre a organização que é importante ter, o que esperar desse novo ano, que materiais de repente, né, já seria interessante deixar separadinho e vai ser um ano bem gostoso, né, professora? E será que eles lembram de mim? Vocês lembram da professora Maria Tereza? É, o ano passado a gente trabalhou juntos no terceiro ano e agora nós estamos aqui, quarto ano, eu, professora Maria Tereza e eu, professora Ana Paula. E vamos seguir aí nas nossas aventuras, serão aulas bem interessantes, bem instigantes e divertidas, sim, porque tem diversão na matemática, né, professora? Sim, com certeza. Então, vamos lá. Bem, ao longo do ano, que tipo de materiais aí que o pessoal já pode pensar em deixar separadinho, professora? Então, um caderno, para as nossas anotações. A anotação é bem importante, né, é importante que façamos registros dessa nossa caminhada, porque o caderno ou folhas de anotação são recursos que a gente pode buscar para relembrar o que aprendemos, né, o que fizemos e são bem importantes. A sua professora também irá solicitar esses registros ao longo do ano, então é muito importante você ter ele todo organizado. Com certeza. Até mesmo para as atividades complementares, né? Isso. É uma fonte de consulta também para resolver esses outros desafios que virão. Além disso, materiais básicos aí para o dia a dia. Materiais de escrita, lápis, sempre bem apontadinho, né? Sim, borracha. Pronto para usar. Borracha, apontador, tesoura. Tesoura, vamos usar bastante também. Régua, lápis de cor. Isso. A folha de papel quadriculado também é um material que utilizamos aí bastante no quarto ano. Podem ser aquelas folhas do caderno, né? Alguns cadernos ainda são quadriculados ou folhas compradas à parte também, né? Ou até traçadas ali com os quadradinhos. Então são materiais que a gente vai já guardando, já separando, organizando para as nossas aulas de matemática. E eu tenho uma sugestão. Aliás, duas sugestões. Nós temos aqui duas caixas onde nós iremos guardar todo esse material. Ah, sabe que eu ia perguntar mesmo? A próxima pergunta seria... e o que mais? E a professora Maria Tereza tem algumas dicas aí que não precisam ter todos num dia só, né professora? Sim, vocês vão organizando ao longo das aulas. Ao longo das aulas, já vão separando em casa, porque sabem que em algum momento vão utilizar. Então nós temos aqui retalhos de papel colorido. Nós temos fichinhas do 1 ao 6, caso vocês não tenham o dado. Ah, para substituir aquele dadinho para jogos? Isso, né? Então aqui nós temos um exemplo do dado ou as fichinhas feitas com papel. Temos potinhos onde a gente pode estar guardando alguns materiais. Aqui eu também já aproveitei e guardei minha borracha, meu apontador. Tudo organizadinho. Régua, tampinhas, caixinhas avulsas de diferentes tamanhos. As caixinhas a gente utiliza para trabalhar a geometria, né professora? Isso. Olha, eu até tinha umas formas geométricas aqui. Umas formas geométricas. Que eu fui guardando e vai ficar aqui dentro da nossa caixa. Aqui também tem mais uma caixinha. São as nossas caixas matemáticas, né? Com alguns materiais já separadinhos. Olha só, bolinhas de gude. Gente, vão ser muito divertidas mesmo essas aulas. Temos aqui algumas miçangas. Pecinhas para atividades de contagem, né? Pecinhas diversas aí. Nosso lápis de cor. Opa! Tem algo bem importante aqui. Palitos. Palitos são materiais bem utilizados aí para a gente trabalhar o sistema de numeração decimal. Nós trabalhamos com grupinhos de dez em dez palitos. Então, seria interessante, inclusive, aquelas ligas elásticas, né professora? Temos aqui? Temos. Ah, se vocês tiverem palitos. E elástico. Puxa, ó. Isso aqui é uma dupla infalível para trabalhar matemática. O que mais? Aqui também tem dadinhos. Tem mais algumas opções de material de contagem, como botões. E assim a gente vai juntando os materiais para trabalhar ao longo das aulas. É importante que você fique bem atento para o que é pedido em termos de material e da dinâmica de trabalho, né professora? Sim. Bastante atenção. Algumas atividades vocês vão fazer junto com a gente na aula. Outras serão desafios para vocês, que farão depois sozinhos em casa. Mas, ao final vai dar tudo certo. Nós iremos orientando também os momentos de registro. Isso. Teremos alguns momentos específicos da aula em que serão pedidos ali, olha, agora vamos dar um tempinho para que vocês façam as anotações ali. Então, não precisam se preocupar em, de repente, copiar tudo, né? Não é o caso. A gente vai orientar, só ter bastante atenção. Isso, professora? Isso aí. Então, acho que já estamos prontos para começar nosso ano. Com certeza. Vamos lá? Números. Onde estão os números, professora? Nossa. Ué. Ah, eles estão... Por toda a parte. Por toda a parte. Vocês conseguem ver números em toda a parte? Onde quer que vão? O que quer que façam? Eu consigo. Consegue? Dá um exemplo. Ah, por exemplo. Hoje eu acordei seis horas da manhã. Verdade. Não é? Eu separei um valor, cinco reais, para pegar um ônibus. Então, tem muitos números aí no nosso dia a dia, né? Sim. Que assumem diferentes papéis, é verdade. Aliás, desde que nascemos, os números já fazem parte da nossa vida. Desde que nascemos. Esses bebezinhos aqui, eles conseguem ter números? Será? Bom, vamos descobrir. E, para começar a conversar sobre esses números por toda a parte, vamos ter uma companhia hoje, que é o personagem de uma história, né? Sim. A história é Minha Mãe Tem Visão de Raio-X. Visão de Raio-X? O que é isso? Eu acho que vê além do... É... Consegue ver através das coisas, né? Isso. Minha Mãe Tem Visão de Raio-X? Que título interessante, hein? É um livro que vai falar do Nino e, claro, da mãe do Nino. Sim. A mãe do Nino sempre sabe o que ele está fazendo. Mas como ela sabe? Soar uma explicação. Ela deve ter visão de raio-x. Bom, vamos conhecer a história, então. Então, fiquem atentos lá. Será que a sua mãe também tem visão de raio-x? Era justamente isso que o Nino estava pensando. Que a mãe dele tinha visão de raio-x. Por que será? É o que a história desse livro nos conta. Bom, o Nino já tinha percebido que a mãe dele conseguia descobrir um monte de coisas ali sem que ela estivesse lá perto olhando. Será que ela tinha a mesma visão de raio-x que ela poderia ver através das coisas? Bom, a mãe do Nino era uma mãe normal como todas as outras mães. Seu cabelo normal, usava roupas normais. Tinha um sorriso muito simpático. Era igualzinha a todas as outras mães. Mas Nino estava muito desconfiado dessa visão de raio-x. E ele resolveu investigar. Porque na segunda-feira, quando a mãe do Nino estava lá embaixo e ele estava na banheira lutando para se livrar de um gigantesco monstro marinho, a mãe gritou lá de baixo. Nino, fique sentadinho na banheira. Como é que ela sabia o que ele estava fazendo? Continua a investigação. Na quarta-feira, ele estava preparando uma poção mágica para derrotar um poderoso feiticeiro em sua caverna lá no alto da montanha quando a mãe derrou lá da cozinha. Nino, não brinque com as minhas panelas aí no quintal. Como é que ela sabia que ele estava com as panelas lá no quintal? Na sexta-feira, quando ele estava defendendo o seu castelo de uma dragoa lança-chamas, a mãe gritou lá de baixo, lá da sala. Nino, pare de pular na cama. E como é que ela sabia onde ele estava? Nino já estava bem intrigado. Ele recebeu a visita da sua amiga Lola e ficou perguntando para ela se ela sabia alguma coisa sobre visões de raio-x, pois ele tinha quase certeza que a mãe dele tinha. Ela iria perguntar então para o irmão dela, que era especialista em super-heróis e saberia tudo sobre visão de raio-x. Nino resolveu não esperar por isso e foi tentar investigar sozinho. Nesse momento, ele subiu devagar quando a mãe estava pedindo para que ele ajudasse com as compras e resolveu se esconder dentro do armário lá no quarto para colocar à prova a habilidade da mãe para ver se ela tinha de fato visão de raio-x. Acontece? Vou te contar um segredo. Enquanto isso, estava acontecendo outra coisa. Nesse momento, então, a mãe do Nino estava percebendo que acontecia alguma coisa com a vizinha. Olha lá. E a mãe fez tudo que ela podia para salvá-la. Enquanto isso, Nino estava lá esperando a mãe, que não chegava nunca. E aí, ele se questionou. Será que minha mãe não tem mais visão de raio-x mesmo? E chegou à conclusão de que talvez a mãe tivesse se esquecido dele completamente. A amiga Lola chegou lá e ele contou para ela que a mãe realmente não tinha visão de raio-x. Ela disse que o irmão dela também falou que era impossível uma mãe ter visão de raio-x, que ela era uma mãe normal. Os dois desceram para ajudar a mãe a carregar as compras. Quando eles foram lá para fora para poder brincar um pouco mais e a mãe gritou lá do outro cômodo Nino, não leve esse salgadinho escondido embaixo da camisa. E ele parou e pensou um pouquinho até falar para a amiga que bom, na verdade, eu acho que a minha mãe tem é, olhos atrás das costas. Olha lá. E aí, será que a tua mãe também tem visão de raio-x? A nossa história fica por aqui. E a gente se encontra numa próxima. Então, até lá. Nossa, fantástica essa história. Acho que até a minha mãe também tem visão de raio-x. Pensando bem, acho que a minha também. Olhos nas costas. Não é possível. Elas sabem tudo. Não só as mães, né? Mas, na verdade, quem convive conosco, na verdade, vai desenvolvendo, aí quem cuida da gente, né? Vai desenvolvendo esse olhar de cuidado, de conhecer mesmo e até prever já as nossas, algumas das nossas atitudes. Sim. Muito bacana. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os números aí da vida do Nino? Sim. Olha só. Logo que Nino nasceu, recebeu um número que vai acompanhá-lo por toda a vida. Quando nascemos, recebemos um número? É verdade. Olha só. É na certidão de nascimento. Ah, você sabe o que é a certidão de nascimento? Já viu a sua? Todos nós temos uma. É um documento que registra a nossa chegada à sociedade aí. E onde constam os números nesse documento? Bom, tem um número principal. É claro, existem alguns outros números. Um número que representa ali a data, o dia, o mês, o ano. Exato. Do seu registro de nascimento. E além disso, o número oficial ali que é utilizado para reconhecer quem é o cidadão dono daquele documento. Certamente você tem o seu número também. Eu não sei qual é o meu número. Eu também não. É o número do documento, né? Além desse, nós temos outros números que identificam como cidadão. Exatamente. Ao longo da vida, vamos tendo que registrar, que fazer outros documentos. tem o CPF, o cadastro de pessoa física. Temos o registro geral, que é um documento que vem com a foto. Olha, aqui já tem até um com a foto do Nino. Nesse documento também registra-se a nossa... Digital. Digital. E todos esses documentos têm números. São os números que são utilizados para reconhecer o cidadão. Nino e os números. Certo dia, Nino escutou sua mãe conversando com a vizinha, dona Eliane, sobre o dia em que ele nasceu. Nino nasceu no dia 24 de maio do ano de 2012 com 3 quilogramas e 52 centímetros. Neste ano, Nino completará 9 anos. 24? 2012? 9? 3? 52? Quantos números? Meu Deus, realmente tem muitos números na nossa vida, hein? Já na vida do Nino, já tem? Todos os dias, Nino vivia uma nova aventura. Será que ele encontrava números por lá também? Vimos no livro que a vida do Nino era repleta de aventuras. Cada dia era uma diferente. Sim. Será que tinha números lá também? Eu não lembro de ter visto números na história. Mas, vamos olhar mais de pertinho. Segunda-feira. tentava se libertar de um monstro marinho gigantesco. Nino! Fique sentadinho na banheira. Lembram-se como é que a mãe sabia que ele não estava sentadinho na banheira. na verdade, é possível ver na ilustração da história que começa a pingar a água do teto de tanta bagunça que o Nino estava fazendo com água. O que não pode, né, professora? Ah, é. Desperdício. Não pode. Exatamente. Mas? O problema é que Nino ficou tempo demais na banheira. Nino abriu a torneira por cinco minutos e fechou. depois abriu por mais três minutos e fechou. Por fim, foram mais nove minutos até que a banheira transbordasse. Por quanto tempo ao todo a torneira ficou aberta? Hum... Aí está o problema, né? Exato. Ele não se contentou com aquela quantidade de água, abriu um pouco, fechou, abriu um pouco, fechou, e por fim a banheira transbordou. Que significa caiu para fora a água, né? Então, vamos calcular aqui, começar os nossos números no dia a dia do Nino calculando quanto tempo ao todo ele deixou a torneira aberta? Vamos. Vamos lá? Bem, então, primeiramente, ele abriu por três minutos. Nós vamos representar essa quantidade de minutos com palitos. Isso. No início, então, ele abriu por cinco minutos. Ah, inicialmente foi cinco. Isso. É verdade. Cinco minutos. Um, dois, três, quatro, cinco minutos. Cada palitinho desses representa um minuto de torneira aberta. Cinco minutos estão representados. Depois, mais três minutos. Um, dois, três. Colocamos aqui junto? Isso. Olha quantos minutos de torneira aberta, mas não parou por aí. E por fim? Mais nove. Foram mais nove minutos. Nossa. Um, três, quatro, cinco, seis, vou colocar aqui, sete, oito, nove. Olha só, vamos substituir só esse aqui, professora. Acho que é para melhorar a visualização lá em casa. Olha quantos minutos de torneira aberta. Um desperdício, hein? Quanto temos ao todo, será que? Bom, vamos fazer a contagem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Opa, já podemos fazer, usar uma estratégia aqui, né, professora? Sim. Dez é uma? Dezena. Dezena. É um grupo de dez unidades que nós chamamos de dezena, vocês já conhecem. Vamos pegar essa dezena, esse grupo de dez, e deixá-los todos juntos? O nosso amarradinho. Isso. É assim que trabalhamos no sistema de numeração decimal. poderíamos seguir contando correndo o risco de nos perdermos aí no meio do caminho, né? Verdade. Porque tratam-se de muitos minutos, são muitos palitos a contar. Então aqui nós já temos um grupo de dez. Dez minutos representados aqui e mais? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete palitos. Dez, mais sete. Quanto será que dá? Dezessete. Dezessete? Dez minutos? Onze minutos? Doze? Treze? Quatorze? Quinze? Dezesseis? Dezessete minutos foi o tempo total em que a torneira do Nino ficou aberta. Exagero, né? Exagero. Então representamos os cinco palitos dos cinco minutos iniciais, mais três palitos e mais nove palitos. dez deles formaram uma dezena e os outros sete juntaram-se a essa dezena totalizando dezessete minutos de água desperdiçada. Que feio, hein, Nino? Nino tem muito a aprender. Nós também podemos representar com material dourado, né, professora? Sim. Tanto palitos quanto material dourado são materiais que nos ajudam aí nas reflexões matemáticas. Até não comentamos do material dourado lá da caixinha, né, matemática, mas caso vocês tenham esse material em casa, é bacana que vamos utilizar. Sim. É um material onde nós temos cubinhos que representam as unidades da mesma forma como os palitos. Cada palito era uma unidade. Mas aqui pra nós, no material dourado, é o cubinho. E esse aqui, professora? Ela representa a dezena. É uma barrinha. Ah, se representa a dezena, então está representando dez cubinhos? Isso. Dez unidades. Tanto é que se a gente colocar dez cubinhos alinhadinhos aqui em cima dessa barrinha, vai perceber que dá exatamente dez, né? Bem, então, vamos lá? Cinco minutos? Um, dois, três, quatro, cinco. O que mais? Mais três. Um, dois, três. E mais nove? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nossa! Assim como fizemos com os palitos, também faremos aqui, né, professora? Sim. Será que conseguimos dez unidades aí? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez unidades, vamos substituir por uma dezena, um grupo de dez, que no material dourado está mais fácil, já estão aqui, ó, grudadinhas, os dez, né? Então, temos aqui dez unidades representando os dez minutos com mais um, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Chegamos ao mesmo resultado, utilizando materiais diferentes e, no caso, a estratégia foi bastante parecida, né? Mas na matemática, vocês vão ver, vai ser comum a gente encontrar o mesmo resultado usando caminhos diferentes, o que vai ser bastante interessante, né? Sim. Então, da mesma forma, substituímos as dez unidades por uma dezena e concluímos que ao todo foram dezessete minutos. Ih, chegou o dia da outra aventura. Quarta-feira, preparava uma poderosa poção mágica. Hum! Para sua poção mágica, Nino utilizava três folhas de goiabeira, doze pétalas de margarina, cinco sementes de girassol, meio limão e quatro litros de água. Ok. Lembra-se desse dia que ele pegou a panela da mãe? Sim. Uma panela que não podia. Ok. Então, vamos ver. Para a poção, essa era a receita da poção dele. Jói. E aí? Ele costumava brincar com uma panela velha que a mãe já não usava mais. Dessa vez, pegou uma outra panela com o triplo do tamanho. Para enchê-la, quanto precisou colocar de cada ingrediente? Hum! Que desafio, hein? Ele não queria só fazer a poção que ele já estava acostumado. Como a panela era maior, ele quis enchê-la. Então, precisou aumentar os ingredientes, né? Sim, ele triplicou a receita. Sim. A panela era três vezes maior, então ele utilizou três vezes mais ingredientes. E agora a gente vai ter que ajudar ele a fazer essa, a escrever essa receita. quanto de cada ingrediente ele teria que usar. Vamos ver? Vamos lá. Então, nós temos aqui algumas imagens que representam cada um dos ingredientes. As folhas de goiabeira, as pétalas de margarida, as sementes de girassol, o limão e os litros de água. começavam com o que a receita, professora? Três folhas de goiabeira para uma receita. Uma receita. Então, inicialmente, estão aqui nossas três folhas de goiabeira, né? Três folhas de goiabeira. Isso para a receita original. Isso. E para a nova receita ampliada? Daí ele vai precisar triplicar essa quantidade. É como se ele fosse fazer três receitas, né? Sim. Então, para uma ele precisa de três folhas? Bem, dobrando a receita ele precisaria de? Seis folhas. Como se fossem duas. Mas não. São três três vezes cada um cada uma dessas quantidades. Agora sim. Nove folhas de goiabeira. Nove folhas de goiabeira. Lá foi o Nino pegar as folhas de goiabeira, né? E as pétalas de margarida? Para uma receita são doze pétalas. Doze? Nossa! Tadinha das margaridas. Vamos deixar para lá? Nós temos aqui também pétalas de margarida. Não, de verdade. Mas representações, né, professora? Vamos separar doze? Vamos. Então, para uma receita. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, capítulo dez, onze, doze. Nossa! Tudo isso é a quantidade que ele precisava para fazer? Uma receita. Mas agora ele quer fazer? Três. Três, o triplo. Então, para uma precisava isso? Vamos continuar. Quanto precisaria para duas receitas? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Mais doze. Tudo isso aqui ainda não é suficiente porque precisamos da quantidade para três receitas. Então, vamos fazer mais uma vez doze pétalas. Vamos ver se deu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Faltou uma aqui. Doze. Doze. Olha lá. Agora sim, triplicamos a quantidade inicial de pétalas que eram doze. Vamos ter que saber agora quanto ficou todo, né? Sim. Já começamos com doze aqui? Sim. Então? Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, 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 um, vinte, dois, vinte, dois, vinte, três, vinte, quatro, vinte, cinco, vinte, seis, vinte, sete, vinte, oito, vinte, nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis pétalas de margaridas. Caramba, olha lá, trinta e seis pétalas era o que ele precisava. Puxa, bastante pétalas, hein? Sim. E tem mais ingredientes. Olhem lá na tela. Cinco sementes de girassol. Puxa, então se eu fosse fazer cinco para uma receita, mais cinco, mais cinco, três vezes a receita daria o total de? Quinze sementes de girassol. E o limão? Ah, o limão, vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, vamos tirar as pétalas todas. Limão, temos aqui a imagem representando metade de um limão, que é o que precisava para uma receita. Sim. Agora, se juntar mais uma metade, metade de um limão com a outra metade de um limão, forma? Um limão. Um limão inteiro. Opa, mas para três receitas pedia mais uma metade. Portanto, o total seria um limão inteiro e mais? Metade. Metade, mais meio limão. Olha lá na tela. Um limão, mais meio limão. E quanto aos litros de água? Para uma receita, eram quatro litros de água. Então, para três, quatro, mais quatro, mais quatro, que daria? Doze litros de água. Nossa, que receita grande. Muitos ingredientes. Tinha que ser uma panela grande mesmo. E na sexta-feira, ele defendeu o seu castelo de uma enorme dragoa. A dragoa tinha cinco metros de altura e pesava cerca de quatrocentos e vinte quilogramas. Nossa, que dragoa grande. E você? Você sabe qual é a sua altura? E quanto você pesa, já vá pensando nesses dados, nesses números aí de altura e de massa. Na verdade, é um conceito matemático. Vamos aprender. Nós falamos peso e daqui a pouco você vai ter um momento em que vai poder registrar essas medidas, ok? Mas que instrumentos usamos para medir a altura e o peso? É, se o pessoal, se alguém não conhecer na sua altura, como é que poderia medir? Fita métrica, não é? É o instrumento mais utilizado. A fita métrica, caso não conheçam, é um instrumento como esse aqui. Vamos estendê-la aqui com os números maiores, para que eles possam ver. Com esse instrumento, nós podemos medir a nossa altura dos pés à cabeça. Vamos trabalhar com esse material também, né, professora? Sim. Vamos em frente. Mais uma aventura do Nino. No sábado, ele subiu de fininho a escada para se esconder no guarda-roupa. Ah! E vocês lembram o quê? Enquanto ele se escondia, a mãe? Tinha ido ao mercado. E ela foi fazer compras. Olha lá os itens que ela comprou. Um pacote de café, cinco pães, duas caixinhas de leite, trinta ovos e dois sabonetes. Quantos itens ao todo a mãe comprou no mercado? Mais números aí no dia a dia deles. Vamos ver? Estão ali representados só as quantidades de um pacote, cinco pães, duas caixinhas, trinta ovos e dois sabonetes. Como poderíamos fazer essa adição? Várias estratégias são possíveis, né? Além de utilizar os nossos materiais de contagem aí, também com o tempo, vamos desenvolvendo outras estratégias de cálculo mental também, né, professora? Sim. Uma delas é formar grupo de dez. Observe ali na tela. Então, se adicionássemos só esses números circulados, um mais cinco mais dois já dá? Oito. Oito. Mais o outro dois que está circulado? Dez. Dez. Opa, já temos dez. Somar dez é mais fácil. Sabemos que dez mais trinta... Quarenta. É quarenta. Então, a mãe comprou quarenta itens ao todo no mercado. Alguns dias da semana não foram mencionados por Nino. É verdade. Ele teve algumas aventuras aí, mas não foram mencionados todos os dias. Quais foram? E onde poderíamos conferi-los? E aí? Ele teve aventuras na segunda, na quarta... Na quarta, na sexta, no sábado... Que dias! Onde é que a gente pode conferir quais são os dias que ele não mencionou? No calendário. É mesmo. Você tem um calendário aí em casa? Olha lá o nosso calendário. Temos um calendário aqui do mês de... Fevereiro de 2021. Corre pegar um calendário lá, se você tiver, e nós já voltamos para continuar a atividade. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Acharam o calendário? Vamos tentar localizar aí quais são os dias da semana que estão faltando? Sim. Veja que o calendário, pelo menos nesse nosso, aparecem letras ali em cima, né? D, S, T, Q. O que será que significa? É a inicial dos dias da semana. Ah, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. É isso, sempre nessa ordem, né? E percebam que o Nino, aí na história, relatou algumas aventuras em alguns dias da semana, mas não em todos. Vamos ver quais que faltaram? Então, na segunda-feira teve aventura, na quarta, na sexta-feira e no sábado. Portanto, em que dias que ele não se aventurou? No domingo, terça-feira e quinta-feira. É isso, no calendário a gente consegue se localizar, né? Agora, aí no seu calendário, pegue uma caneta ou um lápis, né, professora? E circule o dia 19 de fevereiro. Circulando o dia 19 de fevereiro, vamos fazer algumas reflexões. Em que dia da semana caiu 19 de fevereiro? Na sexta-feira. 19 de fevereiro, vamos localizar lá. É sexta-feira. Que dia veio antes? 18. Quinta-feira. E o dia seguinte? Que dia será? Depois de 19? É o dia 20, sábado. Joia? Então, nos localizamos tanto na numeração, o número, né, do dia do mês, quanto no dia da semana. O calendário também é algo bacana para se ter na caixinha matemática, né, professora? Sim. Agora, em relação ao número 19 que circulamos no calendário, o que significam o 18 e o 20? O 18 é o número anterior, ou seja, o antecessor. E o 20 é o sucessor de 19. Antecessor, sucessor, também são conceitos aí bem importantes para a sequência das nossas aulas. O número que vem imediatamente antes, né, professora? E o número que vem... Imediatamente depois. Por que a gente fala imediatamente? Porque o 10 também vem antes de 19. Mas não é o antecessor, né? O antecessor é o... Imediatamente anterior. Ou seja, nesse caso, o 18. A mãe super heroína também salvou a vizinha. Nino e sua mãe moravam na casa 64. O número da casa da vizinha era duas unidades a menos que o da casa deles. Ah, em que... Em que... Qual será que era o número da casa da vizinha, então? Eles moravam na casa de número 64. A vizinha... Lembra-se da história que a mãe salvou? Duas unidades a menos. Duas unidades a menos que o 64. Se fosse uma unidade a menos, seria o antecessor, seria... 63. Mais uma unidade a menos, afinal, são duas... 62. Será que é isso? Vamos conferir? É isso. A vizinha, então, era a vizinha da casa de número 62. Você sabia? A numeração das casas de uma rua é separada em números pares e ímpares, cada grupo de um lado diferente da rua. Olha, números pares e ímpares na localização das casas, mais uma prova de que os números... Estão em toda parte. E qual é o número da casa onde você mora? Você sabe o número da sua casa? É importante, hein? Sim. Olha lá. Sua tarefa agora já vai ser a primeira anotação aí do ano para inaugurar bem, fazer bem a bonita abertura aí do seu caderno. Vai ser a seguinte. Colocar um autorretrato. Desenha ali uma imagem que te represente. E ao redor dessa imagem, assim como colocamos aqui, algumas sugestões, né, professora? Sim. Poderiam ser outras informações, mas aqui estão algumas sugestões de números que fazem parte da sua vida. Por exemplo, a sua altura. Qual é? É um número. Uma medida representada por um número. E a sua idade? E o peso? O número do calçado. O número de irmãos. O número da casa. E, por curiosidade, quantos copos de água toma por dia? E se eu não tenho irmãos? O que eu ponho no número de irmãos? Zero. Zero, não é? Também faz parte aqui. Também é um número, né, professora? Joia? Então, tarefa lá para vocês. Corre atrás dessas informações. Pense em alguns números aí que estão na sua vida para deixar registrado no caderno. Já voltamos. Tchau. 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 Tchau.